Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E no Experimentando a Vida de hoje, eu vou mostrar um produto para vocês que eu já queria comprar tem um tempinho, que é o corretivo da Dylos, tá bom? Esse corretivo, ele é em formato de batom, sabe? Ele tem a bala igualzinho um batom, então ele é bem fácil de aplicar, por isso que eu comprei. E ele tá falando que ele é de média e alta cobertura e ele é 2 em 1, ele corrige aqui a região das olheiras e ele também hidrata a pele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar uma foto aí com o meu rosto assim, do jeitinho que tá agora, tá bom? E depois eu vou apenas aplicar nessa parte do rosto para vocês conseguirem ver a diferença junto comigo. Eu vou aplicar o corretivo, óbvio que vou passar o primer antes e também a base. Então, vou fazer o completinho desse lado e desse lado não. Então, vamos à primeira foto para a comparação. Coloquei aí a foto para vocês verem e reparem bem que o meu rosto ali não é simétrico. Então, é o que temos para hoje. Antes de passar o corretivo, que custou R$9, eu achei um preço ótimo, eu vou passar esse produto novo. No vídeo que eu fiz sobre a base, eu falei que o meu primer estava acabando. Então, eu consegui comprar um primer vegano dessa marca de igrezo. Esse aqui, inclusive, é o queridinho do momento com vitamina C. Então, vamos ver, né? Se ele vai ser bom. É a primeira vez que eu uso esse aqui também. Então, vai ser resenha de dois produtos. Eu gosto dele porque ele é assim também, ó, com a pipetinha. Eu não sei o que vai ser. Muito ou pouco produto. Bom, ele tem um cheirinho neutro, não tem um cheiro forte. Achei que ia ter cheiro de laranja. Por ser... Falta um pouquinho nessa região. Por ter vitamina C, eu tonto, achei que ia ter cheiro de laranja, mas não tem. Esse produto, ele é pra ser utilizado dia e noite, tá? E ele tem vitamina C aí. E ele é um primer mesmo, ele é pré-maquiagem. Vamos secar o rosto. Tô ansiosa pra colocar o corretivo. Como vocês podem ver, ó, ele tá novinho. Eu ainda não testei. Tô curiosa, gente. Tô curiosa, gente. E agora, a hora da verdade. Vamos passar o corretivo. Eu vou usar aqui, ó. Bom, eu achei que ele é bem pastoso. Não sei se também aqui onde eu tô tá calor, mas ele é bem pastoso. E, ó, já dá pra ir vendo a diferença. Eu peguei esse pincelzinho aqui pra me auxiliar. Eu nem sei, gente, se é o pincel correto, mas ele é bom porque ele é um pincel um pouco mais durinho. Não é aqueles de esfumaçar. Principalmente, ó, pra essa região aqui, que eu tenho... Eu tenho essa região mais funda, né? Pode ser que você aí em casa não tenha. Essa foi a primeira passada do corretivo. Vou colocar uma foto aí pra comparação. Coloquei a foto pra comparação e dei aí um tempinho, ó, pra ele secar. Ele não sai, ó, de jeito nenhum. E pra ver se ele vai aceitar uma outra camada. E também, ó, ele realmente deu uma hidratada. Tá bem macia essa parte. Gostei. E já um ponto positivo. E ele não sai, né? O que é bacana pros produtos. Como eu esperei, uns... Deu uns 15 minutinhos, vai pra ver se ele vai aceitar eu fazer uma outra camada do corretivo. Ó, pra vocês verem bem a diferença. Eu vou tentar passar com esse aqui. Vamos ver se vai dar bom. Ó, gente. Eles... Ó, ele sai. Ele não sai muito produto, ó. Agora é essa aí, ó. Vamos ver aplicando aqui. Ó, pra ficar de olho. Pra ele não craquelar aqui. A gente não gosta, né? Bom, eu vou passar do jeito que eu gosto mesmo. Ó, tá vendo? Ele aceitou bem mais uma camada. Gostei. Agora vamos passar bem. Tirar aqui. Olha, gente. Eu gostei. Ele aceitou bem mais uma camada. Eu vou tirar agora uma foto da segunda camada de corretivo. Com corretivo. Sem corretivo. Com corretivo. Sem corretivo. E, ó. A minha olheira é muito funda, gente. Não importa o quanto eu passo. Eu sempre acho que não é o suficiente. Agora, como a gente sabe, o corretivo, ele não anda sozinho. Eu vou passar a base da Della Makeup apenas nesse lado do rosto. Pra gente ver como que vai ficar o corretivo coberto com a base. Voltei agora com a base por cima do corretivo. E olha, clareou bastante. E afastar um pouquinho mais. E um pouquinho mais próximo. Com o corretivo. E apenas uma camada de base por cima. Foram duas camadas de corretivo e uma camada de base. E aqui, zero. E vou tirar a última foto pra comparação final. E vamos, de fato, às minhas considerações finais. Primeiro. O produto, ele fala que é dois em um. Que, além dele fazer a correção, ele também hidrata. O produto, ele é bem hidratante. Ele não tem aquele toque seco, sabe? O que eu acho bacana, porque essa é uma região do rosto muito sensível. E que a gente sempre precisa mesmo estar hidratando. Então, esse é um ponto positivo. A cobertura dele promete ser cobertura média e alta. Eu achei que a cobertura foi média, ó. Não achei que a cobertura chegou alta no nível que eu queria. Talvez, com mais uma ou duas camadas, ele chegue na cobertura alta. Mas aí, eu vou ter que fazer um outro teste. E daí, eu deixo lá no meu Instagram pra vocês. Outra coisa também é a aplicação. A aplicação dele, eu achei uma aplicação bem fácil. Bem tranquila. Principalmente pra mim, que sou iniciante. Que ainda estou aprendendo muito com a Rayan e com a Carol. A blogueira antenada, então, né? Pro dia a dia, eu achei excelente. Excelente mesmo. Tanto que eu agora vou maquiar o outro lado da minha cara. Pra gravar os próximos vídeos. Já utilizando esse produtinho pra vocês. O custo-benefício dele, eu achei incrível. Pelo fato dele custar nove reais. E a bala dele é grande, ó. Tá vendo? Então, tem bastante produto aí pra usar. Acredito que ele deva durar bons meses comigo. Acho que até um ano. Porque eu não... Não chego a me maquiar tanto. Eu só dou uma maquiada mesmo pra... Pra gravar os vídeos. E pra sair uma vez ou outra. E como nós estamos em quarentena... Tô sossegando meu rabo dentro de casa. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Aqui no Experimentando a Vida. Espero que vocês tenham gostado. E vai ter mais vídeo testando o produtinho de make vegana. Beijinho da Mika. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.